Levanta a mão e vem com a gente, vamos lá, vamos seguir nosso caminho, vamos lá, pra avançar, seguir em frente, Fernando Henrique, presidente. Levanta a mão e vamos lá, que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar, quero avançar, seguir em frente, eleger Fernando Henrique, presidente. Levanta a mão e vamos lá, que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar, quero avançar, seguir em frente, eleger Fernando Henrique, presidente. Ele plantou a semente do futuro, é o pulso firme nesse tempo turbulento, está fazendo um Brasil pra todo mundo, mas felicidade é construção que leva tempo. Levanta a mão e vamos lá, que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar, quero avançar, seguir em frente, eleger Fernando Henrique, presidente. Levanta a mão e vamos lá, que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar, quero avançar, seguir em frente, eleger Fernando Henrique, presidente. Levanta a mão e vamos lá, que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar, quero avançar, seguir em frente, eleger Fernando Henrique, presidente. Fernanda Henrique, presidente. Fernanda Henrique, presidente. Só mesmo o coração brasileiro Tem razão pra seguir em frente Meu país é gente primeiro E alegria pode vir num repente Na vida tão desigual O bem tem que vencer o mal Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Só mesmo o coração brasileiro Tem razão pra seguir em frente Meu país é gente primeiro E alegria pode vir num repente Na vida tão desigual O bem tem que vencer o mal Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Veja os campos, veja as cidades O futuro chega e quer muito mais Só quem conhece Só quem conhece a alma de um povo Traz um novo Traz um canto de paz E a vida do meu país Acordará pra ser feliz Coração brasileiro Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro Coração brasileiro Coração brasileiro Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Diva Coração brasileiro ? ba Ciro, 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 honesto e competente, experiência 23, é Ciro Gomes presidente. A todo mundo eu dou o Ciro, 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 pra mudar o meu Brasil. Ciro, 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 honesto e competente, experiência 23, é Ciro Gomes presidente. Ciro, 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 a todo mundo eu dou o Ciro, 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 pra mudar o meu Brasil. Ciro, 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 honesto e competente, experiência 23, é Ciro Gomes presidente.